Todo sucesso é resultado de um poder. Todo poder é resultado de um esforço organizado. E todo esforço organizado é resultado de um propósito definido. Ah, essa aqui é boa, hein? Legal. Por que demora co-criar? Igual no livro eu ensino como co-criar, como que faz pra você. É, se manter. E tem tudo a ver com a porra do propósito de vida, tá? Mas, vamos lá. É o seguinte, eu vou fazer uma analogia. Vou usar uma parábola, assim como é a Bíblia toda escrita, é dessa forma. Pra explicar pra vocês como funciona. Imagina o seguinte. O que que acontece pra se chover? O que que precisa existir pra chover? Pedra. Vamos lá. Nós temos nuvens. Então, nós temos vapor. O que que é vapor? É a água num estado gasoso. Então, imagina que o seu sonho esteja num estado gasoso. Que é invisível, né? Que é num estado espiritual. Você faz o seu pedido, visualiza seu pedido, mentalizou e sentiu emoção. Pronto. Um criou. A emoção faz o quê? Ela dá o gatilho. Ela diz, olha, é isso que eu quero. Você diz pro universo. Você diz pra quarta dimensão. É isso que eu quero. Quando você dá emoção, isso vai pra tua mente. Seu subconsciente. E o que tem no seu subconsciente é o que vai ser materializado. Beleza? Só que precisa manter ele lá. E a maioria das pessoas fazem o quê? Estão pensando em 300 milhões de coisas. O negócio não criou e já tô ansioso porque tá demorando. E a coisa não flui. E eu perco o foco indo pra outra coisa. Por quê? Porque eu não tenho um propósito definido. Não defini meus objetivos. Não defini minha vida. Então, se eu não sei pra onde eu tô indo, eu me perco nas infinitas possibilidades. Então, como que funciona? Eu me mentalizei, escolhi o que eu quero, defini o que eu quero, né? Fiz o meu pedido pro garçom, o garçom foi lá pro restaurante. O que que acontece? Na hora que ele tá chegando na cozinha pra pegar o meu pedido pra poder trazer, eu falo assim, não, garçom, vem cá que eu decidi escolher outra coisa. Ou então eu comprei no Mercado Livre, fiz a compra, escolhi o que eu quero, fiz a compra, paguei, paguei, é com emoção, e o Mercado Livre tá trazendo. E aí eu mudo de endereço. Eu mudo de frequência. E o que que acontece? O meu pedido não me acha. O que eu comprei, o que eu pedi, não me acha. Porque eu mudei de endereço. Eu tava numa frequência, mudei pra outra. Eu tava numa frequência boa, fui lá pra ruim. Fiquei puto e tal, já me perdi naquilo, já tava pensando em outra coisa. Eu não tenho foco. Tudo que eu foco, dá força. É energia concentrada. Então eu vou fazer uma analogia aqui da chuva pra facilitar. Então o que que acontece? Por que que demora? Quando você... Demora até porque é pelo seguinte. Imagina se você pensasse, fizesse assim, teve a emoção e veio. Só ia dar merda, né gente? Vocês só pensam besteira. Só pensam em coisa ruim, coisa que não quer. Então o que que ia acontecer? Só isso, o tempo todo. Entendeu? Vocês iam ter o tempo todo isso acontecendo. E é o que geralmente acontece, porque vocês mantêm isso na sua mente. Quando você tem um propósito definido, gera um desejo ardente, que Napoleão Hill explicava no livro Quem Pensa e Requerda. Ainda explica, né? Que tá lá eternizado. Explica no livro Quem Pensa e Requerda. O desejo ardente por alguma coisa faz com que você foque naquilo. Você só tenha foco praquilo. Então quando você tem o seu desejo, você sabe o seu propósito, entendeu o que que você quer, você vai vibrar nessa frequência o tempo todo. E aí o que que acontece? Imagina lá a nuvem. Tem várias nuvenzinhas. As nuvens estão ali, felizinhas, vivendo a vida dela, aquela coisa toda. E aí elas vão se unindo, elas vão se juntando. Por quê? Por quê? Semelhante atrai semelhante. Elas vão se juntando e vão se aglomerando. Elas vão se juntando, vão se juntando, vão se juntando. Aquilo começa a acumular vapor, né? Que é água em estado gasoso. Começa a acumular água no estado gasoso. Até que há a precipitação. Só que pra sair de estado gasoso, que é uma frequência extremamente rápida, pra vir pra gelo, que é uma frequência lerda, qual que é a diferença? Quarta dimensão. Extremamente rápida. Pra se materializar na 3D, que é a lerdeza. Aqui é matéria lerda. Por quê? Porque aqui é lento. Por isso a gente consegue se ver. Por isso a gente consegue tocar nas coisas e achar que é físico. Mas tudo é energia. Ou você pode chamar de tudo é matéria. Só que existem matérias micros que a gente não consegue ver. Estão entendendo? Então pra ele sair do estado gasoso, pra vir pro estado sólido, precisa de muito tempo pra aquilo acontecer. Primeiro, precisa acumular. E pra isso você precisa focar no que você precisa. E pra você ter foco, você precisa ter algo que te dê prazer. O desejo ardente. E o desejo ardente tá ligado ao teu propósito. Entende? O Napoleão Hill, ele tem uma frase maravilhosa que ele fala o seguinte. Todo sucesso é resultado de um poder. Todo poder é resultado de um esforço organizado. E todo esforço organizado é resultado de um propósito definido. Um propósito definido desenvolve a autoconfiança, iniciativa pessoal, imaginação, entusiasmo, autodisciplina, concentração de esforços. E tudo isso é uma soma de pré-requisito pra conquista do sucesso material. Palavras do Napoleão Hill. Quando você tem o seu propósito definido, você tem esse desejo ardente. O desejo ardente faz com que você vibre nessa frequência, fazendo com que atraia isso. Tudo que é semelhante vai vir pra sua direção, trazendo circunstâncias, situações, que vão fazer com que você... Receba. Isso. Porque você vai estar na frequência na hora que chegar. Só que para chegar e por que que demora? Porque tá numa frequência, até ter o colapso de onda, até aquilo acontecer, sair... Eu vou explicar de forma mais simples, tá? Vou começar com física quântica, que complica os nomes. Quando ele sai de estado espiritual pro material, o que que é a diferença do material pro espiritual? É a frequência, a velocidade. É a velocidade da partícula. É só isso. Então ele tá lá no mundo espiritual, ou seja, na quarta dimensão, ele precisa descer pra terceira dimensão. Pra isso ele precisa diminuir a frequência, até se materializar. Assim como o vapor, que precisa virar líquido, que precisa virar gelo. O gelo nada mais é do que a diminuição da frequência. Lembra? As coisas não brotam do nada. Não é cocriação de pá! Brotou. Não é mágica. Não acontece isso. Pra cocriar, lembra? Precisa sair de uma frequência e vir pra outra. Isso demora tempo. E isso não vem do nada. Isso é atraído através de circunstâncias, pessoas, situações. Igual eu conto no meu livro. Porra, eu fui num lugar conversar com um amigo sobre caixa de som e aí tinha um cara lá, profissional nisso, que ele acabou resolvendo meu problema, me ajudando ali, acabou virando meu amigo. Qual a chance dele estar lá naquele dia, naquela hora, sabendo e sendo o cara certo pro que eu precisava? Porque eu cocriei, eu sabia o que eu queria. Então eu cocriei antes, eu visualizei meu show acontecendo. Eu não visualizei como ia acontecer, eu visualizei já no palco, a galera gritando, vem pro show do Gamonal. É isso que eu visualizei. Eu não me preocupei como ia acontecer, como ia acontecer o universo dar os pulos dele. Só que eu tenho que estar aberto, eu tenho que estar olhando pra tudo que acontece, até o que você acha que é ruim. Outro dia alguém falou comigo na live, ah, fui demitido. Glória a Deus! Porque agora, além de receber uma grana porque foi demitido, você tem tempo e dinheiro pra poder seguir teu propósito de vida e fazer a sua vida explodir. Tá? Quando eu mudei minha vida, gente, é muito rápido. Em poucos meses, eu tava, tipo, faturando nada e de repente tava faturando 100 mil em um mês. Tem noção disso? Não vem do nada. Eu tive que fazer muita coisa, eu tive que dar coisas em troca, criar produtos e coisas em troca. Serviços, produtos, qualquer coisa você vai precisar dar em troca. É lei de dar e receber, não tem como. O universo, se você recebe uma coisa, você vai ter que dar em troca. Geralmente, rola merda quando acontece jogar na Mega Sena, alguma coisa. É um desequilíbrio. Você coloca lá dois reais e recebe milhões. E aí, você não tem consciência da riqueza e também não faz nada, exatamente porque não tem consciência, você acaba não produzindo nada pra sociedade com aquele dinheiro, com aquilo que você recebeu em troca. E aí, o que que acontece? Você dá um jeito inconsciente de devolver aquilo pra sociedade, gastando igual um maluco que fica pior do que tava. Porque o dinheiro vai embora. Você não perde o dinheiro do nada. Você sai comprando, você sai gastando com um monte de coisas fúteis e no final você nem vê o que aconteceu. Estão entendendo? Estão entendendo? Estão entendendo? Estão entendendo? Estão entendendo? Estão entendendo? Estão entendendo?